O Graciosa Community Center de Toronto organizou uma noite de fados e eu fui convidada para apresentar aquela gala de fados com amigos que já não via há muito tempo. Fiquem aqui com as imagens de como decorreu a noite de fados no Graciosa Community Center. O Graciosa Community Center apresentou uma noite de fados. Como sempre, a sala estava bem apresentada. Não foram muitos os presentes, mas a qualidade era óbvia. Pessoas que gostam de fado. Fui servido o jantar preparado pelas senhoras da direção do clube. Fui convidada a ser a Mestre de Ceremónias da Noite pela Senhora Presidente Maria Ivo. Muito obrigada a todos. E agora, como apresentadora e grande senhora para a comunidade portuguesa, temos que dizer a verdade. A nossa Nelly Pedro é que vai agora dirigir o barco daqui para a frente. Muito obrigada a todos. Eu aceitei o convite para estar aqui esta noite. Não só porque gosto da animação, mas também gosto muito de fado. E esta casa é uma casa que eu já conheço há muitos anos. O que é interessante é que eu já estou naquela idade que eu conheço tudo há muitos anos. Eu conheço os fadistas já há muitos anos. Eu conheço estes músicos já há muitos anos. E muitos de vocês também já conheço há muitos anos. Em palco estavam os profissionais da guitarra portuguesa, Hernani Raposo e Pedro Joel. Na farina usa a chinela De movimentos de gata E na canastra a caravela Do coração a fragata E na canastra a caravela Do coração a fragata Em vez de corvos no cheiro As voltas vêm a repousar Quando o vento a levam ao baile Para no baile com o mar Quando o vento a levam ao baile Para no baile com o mar É de conchas O vestido Em algas na tabuleira E nas veias O latido Do motor de uma treineira E nas veias O latido Do motor de uma treineira Vendo sonhos E marzias Tempestades A pregoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa A fadista Guida Figueira Abriu a sessão de fados No Graciosa Community Center Vendo sonho Maria Maria Masia Tempestades A pregoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Maria Seu apelido Lisboa Muito obrigada Obrigada Fado continuou na voz de Tony Gouveia Trigueirinha De olhos verdes Pelas verdes Teu atracista Quanto uma graça Atravessa Perde a cabeça Oh cansa vista Se és cantadeira De brilho Vem cantar Oh desafio Mas estou batido Não deus um passo Maldado Deus sai traçado Já traçou o meu destino Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Atira-me uma cantiga Amor que diga Coisas do fado Uma cigana que amava Como eu gostava De ser amado Me dá o treinar Desta guitarra Se desfileza Aquela amarra Que nos prendeu Que triste fado Afinal Tu é que fizeste mal Quem paga sou eu Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Anda repouso Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Bato o fado Trigueirinha Dá-me agora A tua mão Trigueirinha Acerta o passo Do bater do coração Para terminar a noite houve bailo com o trio composto pelo Tony Gouveia Hernani Raposo e Pedro Joel Sete dias na semana E um só para descansar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingo Vai a malta passear Sete dias na semana E um só Para descansar E um só Para descansar Segunda-feira Namorei a Rosalina E na terça A terça-feira Telefonei a Miclina Na quarta-feira Encontrei a Manuela Dizeste aqui Na quinta-feira Fui sair com a Fulisvela E na sexta-feira Na sexta-feira Telefonei a Eresaura No sábado Estive com a Olga E ao domingo Ao domingo Ao domingo Estou de fogo Foi mais um serão cultural bem passado no Graciosa Community Center Foi um prazer estar na companhia de tanto talento De ver a Guida Figueira E de a ouvir cantar também Do Tony Gouveia E assim como também Dos grandes guitarristas Do Hernani Raposo E do Pedro Joel E na companhia De boas pessoas Que tiveram presentes No Graciosa Obrigada pelo convite Vamos agora ter mais bons conselhos E continuar com Gente da Nossa Marca o seu calendário Janeiro 23 a Fevereiro 6 Para férias em Punta Cana Com o Festival de Inverno De Gente TV Animação exclusiva Da Nélia E do São Luso Escolhemos o excelente resort Ocean El Pesso El Faro Para duas semanas De praia e sol De Festival de Inverno 2023 Marque já o seu lugar Já estou a servir A comunidade portuguesa Há mais de 50 anos Em todo o aspecto De seguros Para seguro de carro Casa Ou comercial Confia em Vieira And Associates Agora em Nova Morada E com estacionamento gratuito Na 55 Warner Avenue Em Atobico Entre Kipling E Aislington Esperamos por si Temos a nossa companhia Preparado para servir No futuro Alves Meats Alves Meats Fabricantes de enchidos Portuguesas Há mais de 30 anos No seu próprio local Choriços e morcelas Feitas com carnes frescas E produtos Sem aditivos E conservantes Alves Meats Fornece lojas Em Toronto Brampton Nessissauga Oakville Cambridge London Pergunta na sua loja local Por enchidos de Alves Meats Trabalharam arduamente Para colocar um teto Sobre nós E os nossos vizinhos Canadianos Ajudaram-nos A construir memórias Sorriram com orgulho No completar Dos nossos estudos E choraram No nosso casamento É a nossa vez De retribuir Ao doar para a Magellan Community Foundation Ajudará a financiar A primeira instituição De cuidados prolongados Para a comunidade De língua portuguesa Do Ontário Ajude a dar aos nossos idosos Os cuidados que merecem Ao nosso casamento Jogging Aرب digital Jogging Escalpling